Aí na sua casa tem alguém que sofre de rinite? Lá por casa tem muita gente, viu? Na primavera é bem comum a gente encontrar pessoas que sofrem com esse problema, não é mesmo? É por isso que a gente recebe aqui no estúdio do Balanço Geral a médica alergista Bianca Figueiredo. Boa tarde pra você, Bianca. A gente começa falando sobre a rinite, ela é um tipo de alergia? Explica melhor pra gente. A rinite alérgica é uma manifestação de alergia respiratória em que você tem os principais sintomas, a obstrução nasal, os espirros em salva, bem pela manhã, uma coceira no nariz, que é o pruríodo nasal e pode haver também comprometimento ocular, com o pruríodo ocular. Agora, o que causa a rinite? Que fatores contribuem pra esse cenário se agravar muitas vezes? Primeiro, a pessoa tem que ter uma predisposição genética pra ter o quadro alérgico. E aí nós vamos ter a umidade... Joinville, então, nem se fala. Ah, sim, sim. Muitos, muitas crianças, principalmente com quadro de rinite alérgica. Os fungos, o pólen e as mudanças de tempo. Então, o ambiente limpo também é importante. O principal tratamento na rinite alérgica é o controle de ambiente. Ao que nós, alergistas, orientamos muito aos pacientes. Um quarto arejado, sem tapete, cortinas leves, que devem ser lavadas com frequência, sem bichos de pelúcia, sem livros expostos e esse quarto deve ser limpo diariamente com um pano úmido. Por isso que muitas vezes tem alguém que vai abrir lá o roupeiro, que está guardado, algum cobertor antigo, alguma coisa. E aí começa a espirrar do nada. Sim. Agora, tem tratamento? Sim. O principal tratamento é o controle de ambiente. Sem esse controle de ambiente, o tratamento medicamentoso e as vacinas vão ter pouco efeito. Então, nós temos o controle de ambiente, o tratamento medicamentoso, o antialérgico, os corticoides nasais e as vacinas, que é a imunoterapia. A gente mal começou a falar sobre esse assunto e já tem gente participando pelo nosso WhatsApp. Vamos ver qual a primeira pergunta que chegou aqui, da Joana. Não mudei em nada a minha rotina, mas nas últimas semanas a minha rinite está muito atacada. Pode ser influência do clima, dessa mudança de estação também? Sim, claro, claro. A mudança do clima, a presença de uma quantidade maior de pólen, já que nós estamos na primavera, isso pode piorar o quadro da rinite alérgica. A gente tem mais uma pergunta que chegou pelo WhatsApp, é do Renan agora. É verdade que sair do ar-condicionado e ir para o calor ou ficar muito tempo em ambientes refrigerados é pior para a rinite? Sim, por conta dessa mudança de temperatura. Você sair de um ambiente muito gelado, ir para um ambiente muito quente e voltar para aquele ambiente muito gelado. Tá certo, a doutora volta daqui a pouquinho para responder outras perguntas aqui no nosso quadro e você pode continuar participando. É só mandar um recadinho para a gente, viu? Manda no nosso WhatsApp, 98884-6107, que daqui a pouquinho ela volta aqui no estúdio para responder a sua dúvida, principalmente sobre alergias. Você que mandou a sua dúvida, sua pergunta sobre rinite alérgica para médica responder, então agora chegou a hora de responder todos esses questionamentos e quem está aqui com a gente é a doutora Bianca Figueiredo, que volta no estúdio do Balanço Geral. Doutora, você já viu que as participações foram inúmeras e a gente confere agora no nosso WhatsApp qual é a primeira dúvida que chegou para a participação da Alvani. Quero saber qual o motivo para a rinite atacar mais à noite, quando ela vai dormir. Tem explicação? Sim, tem várias, né? Uma delas é o quarto onde essa pessoa está dormindo, né? Se é um quarto com uma cortina pesada, um tapete, que isso acumula muita poeira, muito ácaro, um travesseiro antigo, um travesseiro de pena, um colchão antigo também, isso tudo vai acumular poeira, vai acumular ácaro, a pessoa vai deitar, vai inalar e aí vai desencadear todo o processo da rinite alérgica. Isso porque às vezes durante o dia o quarto pode ficar aberto, com a janela com o ar circulando, ela não tem muito acesso ao quarto durante o dia e na hora que vai dormir aí percebe. Sim. Vamos ver a dúvida agora do Gilberto, de São Francisco do Sul. Obrigado pela participação. A rinite alérgica causa dores de cabeça e faciais? Sim, pode. A rinite alérgica, ela causa um processo inflamatório em seio da face, em mucosa nasal e com isso pode haver uma retenção de secreção e podendo levar até um quadro de sinusite. Isso são etapas? Sim. Começa com aquele espirro, depois vai aumentando a intensidade, doutora? Sim, vai obstruindo, vai tendo aquela obstrução nasal e ali a secreção fica acumulada, acaba havendo uma infecção por bactérias causando sinusite. Dúvida do calistro. Tenho rinite alérgica desde que nasci, quando ela ataca, chega até a trancar a respiração. O que ele deve fazer? Antes de mais nada, o que a gente sempre fala, o controle de ambiente e nesses casos existem medicações antialérgicas próprias para serem usadas no nariz que vão ajudar a aliviar esses sintomas. O ideal é ele procurar um especialista para ele poder ter um tratamento adequado. Mas essa mudança no ambiente é essencial, porque mesmo com o medicamento, depois, se você voltar para aquela realidade, o problema vai continuar. Vai continuar, sim. Dúvida agora da Cris. A pior parte da rinite é a coceira nos olhos. Cris, eu também às vezes tenho esse problema, viu? Uso apenas um comprimido quando estou em crise. O tratamento para rinite é contínuo? Não, a gente tem um tratamento de ataque para melhorar bem os sintomas. A pessoa não vai usar um antialérgico para a vida inteira, uma medicação nasal para a vida inteira. E existe também o tratamento com imunoterapia para a rinite alérgica, que isso, na maioria dos casos, melhora muito a condição de vida, o dia a dia do paciente alérgico. Dúvida da Nilce. Ouvi falar que tem uma vacina para essa doença. É verdade? Sim, é imunoterapia específica, que ela pode ser por via oral, gotinhas sublinguais, que utilizamos mais em crianças pequenas, e a subcutânea. A rinite, doutora, ela pode aparecer em qualquer fase da vida, criança, adulto, idoso? Sim, pode aparecer em qualquer fase da vida. E mesmo que a pessoa, na infância, não tenha aparecido esses sintomas, lá mais tarde pode desenvolver? Ela pode vir a vir. Geralmente são os extremos da vida, né? As crianças e os idosos em que a imunidade ainda não está bem estruturada. E na fase adulta, acaba sendo mais grave esse problema? Acaba se intensificando um pouco mais? Depende do paciente. Ou varia muito? Varia muito. Varia do estilo de vida da pessoa. Isso também tem a ver com a questão nutricional da pessoa, se ela pratica atividade física, se ela fica em um ambiente aberto. Pode evoluir para uma sinusite? Sim, sim. Pode evoluir. Que aí já é uma condição infecciosa em que tem que haver um tratamento, na maioria das vezes, com antibiótico-terapia. Doutora, obrigado pela participação aqui no Balanço Geral, esclarecimentos muito importantes. E obrigado você que participou e mandou o seu recadinho para o nosso quadro de hoje. Obrigado.